Meu nome é Bianca Ravaiani, sou veterinária de formação e empresária. Em 2008, eu percebi um nicho de mercado que a gente poderia ter aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que seriam produtos diferenciados para venda para pet shop. E aí eu montei a empresa Smart Pet Distribuidora. A Smart é uma distribuidora, então nós fazemos venda somente para CNPJ. Eu não atendo o consumidor final. E isso é onde classifica a venda B2B, que é business to business. Então a gente só faz venda de CNPJ para CNPJ. E essa é uma venda que caracteriza um relacionamento com o cliente muito estreito, porque a gente faz vendas maiores. E são vendas normalmente a cada 15, 20, 30 dias. Então a gente tem que ter um relacionamento com o cliente. A venda B2B é um pouco mais complexa que a venda B2C, porque os processos são mais longos. Só que a partir do momento que você faz esse processo bem feito, você fideliza o cliente e dificilmente ele vai trocar a marca de produto que ele consome. Claro, você tem que ter um produto de qualidade, garantir isso para o cliente. Mas além de ter um produto de qualidade, você tem que ter um relacionamento e uma fidelização do cliente. E o atendimento é primordial nessa etapa da venda. Em 2012, eu sofri um acidente de carro, fiquei dois anos afastada da empresa, mas em momento algum eu parei de atuar. Mesmo distante, eu estava pensando na empresa. Com isso a gente reformulou, contratei vendedor externo. Com a contratação de vendedores e aumentando o número de pessoas trabalhando comigo, eu precisei procurar o Sebrae para poder me ajudar a fazer o planejamento da empresa. Tanto o planejamento financeiro, quanto o planejamento de marketing, para poder a empresa continuar crescendo. E sempre fazendo só venda externa. Com a pandemia, eu percebi que a gente poderia transformar essas vendas externas em um tipo de venda híbrida, focando também na venda do e-commerce. E em abril de 2020, a gente lançou o site de vendas B2B. E o nosso atendimento via WhatsApp e via site cresceu, porém não é uma venda ainda expressiva. Mas eu acredito que com essa mudança de mercado, devido a tudo que nós passamos e estamos passando com a pandemia, vai ser algo que veio para ficar. E é onde a gente pretende mudar um pouco a estrutura de vendas da empresa e melhorar o foco dessa venda. Quando eu percebi que eu precisava de ajuda para ter uma orientação, eu procurei o Sebrae e participei de alguns cursos, participei do programa Ali. O meu consultor me sugeriu participar também do prêmio Sebrae Mulher de Negócios, onde eu ganhei a etapa estadual. E depois disso, eu sempre tive o acompanhamento do Sebrae. E agora eu estou participando do Sebrae dela, justamente para acompanhar as mudanças do mercado pós-pandemia. Eu recomendo o Sebrae pela variedade de produtos que ele oferece. A gente, estando dentro do Sebrae, você consegue abranger várias áreas da necessidade de uma empresa e ser atendido no mesmo lugar. E isso facilita muito a vida da gente. Uma dica que eu dou para quem está começando e tem vontade de entender é não desistir. Não é um caminho fácil. A gente tem vários tsunamis no meio do caminho, coisas que a gente não espera, mas tem que persistir e insistir, que se realmente é o que a gente quer, vai dar certo.